Por volta das 23 horas, nós fomos acionados, que teve uma colisão entre um veículo Tempra, um automóvel Tempra e uma moto. Ao que tudo indica, a motocicleta vinha pela Avenida Rui Barbosa, quando foi colhida pelo automóvel que vinha pela Eulmiro Alves. O acidente foi grave, o condutor da moto teve um terceiro moderado a grave, sendo acionado o corpo de bombeiros e, posteriormente, a equipe de suporte avançado do SAMU para dar continuidade ao atendimento.